E aí pessoal de Jadrez Herbal aqui no YouTube, meu nome é Felipe Figueiredo e esse é o último vídeo de 2015, muito provavelmente, a não ser que tenhamos aí alguma notícia muito importante um plantão, digamos assim, uma coisa muito retumbante então eu queria fazer aqui apenas algumas considerações finais e uns recados primeiro, sobre o último vídeo, o terceiro do impeachment eu fico feliz que muita gente gostou, muita gente achou informativo só que só um detalhe, eu gravei o vídeo, porém depois nós tivemos uma sessão extraordinária do Supremo que aprovou a ata do julgamento e nós tivemos uma edição extraordinária do Diário de Justiça também que publicou a ata do julgamento então aquilo que eu falei sobre o prazo para as pessoas poderem entrar com embargo enfim, é um pouquinho diferente porque nós tivemos essa sessão extraordinária já que teoricamente a última sessão do ano foi justamente a que nós tivemos o julgamento mais de uma pessoa comentou isso no vídeo anterior então enfim, também vale dar uma olhada lá nos comentários outra coisa interessante que aconteceu esses dias é que os Estados Unidos, o legislativo dos Estados Unidos autorizou tanto os Estados Unidos voltarem a exportar petróleo desde 1974, quando nós tivemos o choque do preço do petróleo os Estados Unidos não exportavam petróleo e também autorizou, ratificou a reforma do FMI que tem uma mudança nas cotas e aí por conta disso nós teremos uma mudança na representatividade dos países chamados emergentes mas isso vai ficar para o próximo podcast enfim, teremos um pequeno recesso no Xadrez Herbal para quem ouve o podcast, já tinha comentado no último podcast o podcast volta dia 8 de janeiro é a segunda sexta-feira de 2016 o site volta no dia 11 e o canal aqui voltará no dia 12 a não ser, é claro, como eu disse, que tenhamos alguma emergência alguma coisa muito importante, muito significativa nesse período aí eventualmente faço outro vídeo desses pequeno comentando e tal embora por um período aí pequeno também mas por um período pequeno eu provavelmente ficarei bem offline mas e-mails, comentários eu vou continuar respondendo fica à vontade aí inclusive os e-mails eu estou atrasado eu sei disso, pessoal, desculpem para quem escreveu e-mail mas e-mail, comentário, todo esse tipo de coisa eu vou continuar participando, continuar respondendo quando necessário então escrevam quando quiserem, quando precisarem quando acharem que, enfim, eu posso ser útil em alguma coisa para 2016 a gente vai ter bastante novidade tanto na identidade das coisas como alguns projetos diferentes não é nem que eu não quero manter um mistério é que alguma coisa assim é que como eu ainda não sei direito quando essas coisas vão para o ar porque não depende tudo de mim apenas de mim então não quero ficar aqui criando expectativas antecipadas mas, enfim agradeço o carinho de todos vocês por acompanharem agradeço os comentários os e-mails, as críticas especialmente pela questão do podcast que em pouquíssimo tempo a gente teve uma audiência muito legal quando eu digo a gente no caso do podcast estou falando especificamente eu, o Matias, o Leandro e o pessoal da Central 3 o Chico também então, mas aqui no canal é basicamente eu e no site tem eu o Matias agora posso se inscrever também e os outros colaboradores costumam se inscrever tem muita gente legal que às vezes colabora com xadrez verbal o Rima desculpem não era a intenção para não dizer intencional mas, enfim agradeço de verdade teremos esse pequeno recesso então, melhor avisar por aqui nesse meio tempo fica à vontade para sintonizarem para acompanharem algum material que já tenha sido produzido que vocês não acompanham direito às vezes colocar uma leitura em dia alguma coisa assim e claro se puderem compartilhar se puderem divulgar o xadrez herbal tanto o site o podcast o canal enfim o que acharem melhor eu agradeço bastante também então, é isso um bom fim de ano a todos vocês para quem for trabalhar bom trabalho para quem for para quem estiver de férias boas férias para quem for viajar boa viagem um ótimo 2016 bom ano novo para vocês também como eu disse meu muitíssimo obrigado fico por aqui por enquanto em 2015 é isso valeu até a próxima a próxima tchau